Olá, pessoal! Olá, turminha do YouTube! Hoje é quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020. Então, pessoal, hoje eu vou trazer mais um lançamento, mais uma novidade aqui no canal, que é a coleção Pets 2, a vida secreta dos bichos, que é a nova campanha do King Jr., do Burger King. A campanha começou hoje, hoje pela manhã eu postei a notícia, e agora, à tarde, eu vou fazer o vídeo, para mostrar, atender no pedido da galera. Todo mundo pediu para mim, mostra aí o que eles fazem. Então, vou fazer. Então, você que é novo no meu canal, chegou agora aí, não é inscrito, se inscreva. Inscreva aqui, aperte em inscrever-se, tá bom? E, ó, aproveite para me seguir lá no Instagram também, ó, que está crescendo cada dia mais, ó. Lucas Caio MC, de McLanche, tá? Hoje, pela manhã, eu já postei a foto da coleção do Pets 2, tá? Olha aí. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui, na descrição desse vídeo, o meu Instagram, Lucas Caio MC, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. A coleção, que tem seis, né? Seis brindes, seis personagens. Olha aí, eu vou trazer a Gigi, né? Começar aqui pelas meninas, a Gigi. Deixa eu ver se ela cabe aqui no meu... Na minha base giratória. Faz tempo que eu não uso minha base giratória, né? Pronto, ó. A Gigi tá bem bonitinha, né? Então, vamos lá, ó. Ela mexe aqui e mexe os olhinhos também, ó. Conforme você desliza sobre a mesa aqui, ó, a rodinha aqui, ó. Na verdade, é pra ser feita assim, ó, na mesa. Vamos ver aqui. Tá bom? Então, é isso aí, ó. Esse é a Gigi. Deixa aqui. E vamos para o segundo brinde. O segundo brinde que eu vou trazer aqui, ó, é a Daisy. Vamos ver como é que tá a Daisy aqui. Vamos ver se a Daisy cabe aqui, ó. Na minha base. A Daisy também tem rodinha aqui, ó. Tá vendo? E o que que ela faz? Quando você escorrega, desliza ela na mesa, aqui, ó. Ela mexe o rabinho e a cabeça. Tá? Fica assim, ó. Ó. Assim. Vamos ver aqui na mesa como é que fica aqui. Deixa eu dar uma resolução aqui, ó. Aí. Já deu pra ver aí, né? Então, vamos lá. Vamos para o terceiro brinde, o terceiro personagem. Vou trazer aqui o Max, agora. Max. Aqui também tem uma rodinha, aqui, ó. Que eu já vou mostrar aqui. Tá bom? Vamos ver o Max bem de perto aqui. Ele tá com uma bola, uma... Acho que é uma bola isso aqui, ó. Tá bom? Ele faz esse movimento com a cabeça aí, quando você desliza ele sobre a mesa, né? Então, vamos ver como é que ele fica aqui, ó. Na mesa aqui, ó. Como se ele estivesse olhando pros lados, né? Esse aqui tá bem bonito e legal, né? Vamos deixar ele aqui, ó. Vamos continuar. Apresentar o quarto personagem. O quarto brinde que eu vou trazer é do Snowball. O Capitão Bola de Neve. Vamos ver como é que ele ficou aqui. Ele tá... É... Numa posição de como se estivesse voando, mas ele tá sobre uma almofada, parece. O que é que ele parece, ó. Olha aí. Mostrar aqui por cima, aqui por baixo. Todos eles parece que são de rodinha, né? Bom, então vamos ver aqui, ó. Ao girar a rodinha, ele movimenta a capa como se ela estivesse se movimentando ao ar, ao vento, né? Então, vamos ver aqui, ó. Na mesa. Bom, já deu pra ver, né, ó. Ele movimenta a capa dele aqui, ó. Assim. Tá bonitinho esse também, né? Então, vamos deixar ele aqui. E vamos apresentar o quinto personagem agora. Bom, o próximo que eu vou trazer é o Galo. O Rooster. Vamos ver como é que ficou. Ele é o maior, com certeza, né? Quer ver? Eu vou pegar um pra comparar, ó. Tá vendo? Ele é o maior. Tá vendo? Todos eles com a rodinha aqui, né? Vamos ver o que que o Galo faz. Ele parece que faz um movimento semelhante ao do Max, ali, né? Ó, ele fica movimentando a cabeça, né? Tá? Vamos ver aqui na mesa. É isso aí. Tá bom? Então, esse foi o Galo. Deixar ele aqui. Que foi o nosso penúltimo brinde. Agora vamos para o último personagem. Que é o sexto que eu vou trazer. É o Picos. É isso aí. É isso aí mesmo. Vamos colocar ele na base giratória aqui. Ele é o mais batatinha da turma, né? O outro... O Galo é o maior. É. E esse aqui é o mais batatinho, ó. É o mais cheinho. Tá? Ó, que bonitinho. Também tem uma rodinha aí, né? Então, o que que ele faz, ó? Pra quem não conseguiu ver que é muito sutil o movimento, ele fica assim, ó. Ao deslizar sobre uma superfície plana, ele fica assim com a cabeça, ó. Tá? Então, vamos ver na mesa. O movimento é bem sutil. Na verdade, nem dá pra mostrar porque a superfície ali é lisa, né? Ele tá fazendo assim, ó. Ele tá fazendo assim, ó. Tá vendo? Agora ele tá movimentando. Agora deu pra ver. Então, esse foi o nosso amigo Piclos. O sexto. Assim a gente encerra mais um vídeo aí, ó. Coleção... Completa tá aí, ó. Tá? Os seis personagens. Os seis personagens. A campanha que começou hoje, hein? Então, tem 30 dias aí pra você conseguir comprar seu personagem preferido. Então, vamos lá. Não esqueçam... Você que é novo no meu canal, não esqueça de se inscrever aqui, tá? Clique aqui em se inscrever aqui no YouTube. E se puder, né? Se você tiver Instagram, me siga lá no Instagram. Lucas Caio MC. Pra você que tá sempre corrido, sem tempo, né? Você chega lá, ó. E... Tá? Passa a coleção. E pronto. Já conheceu a coleção. Não precisa ver o vídeo. Agora, pra quem gosta de ver o vídeo, né? Continue aqui. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais. E tchau, tchau.